Boa tarde, esperando vocês. Vá falando pra mim como que tá, se alguém tá, alguém aí junto comigo, por favor. Tô me ajeitando aqui ainda, tô arrumando. Vip, 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 vip. Tá tudo certo aí, Vivi? Fala pra mim como que tá, se vocês vão conseguir ver o... Ó, vocês sabem que acontece de tudo, né? Pra nós. Aconteceu o fato hoje e eu tô na gambiarra de um tripé, que vocês nem imaginam como. Ai, ai, meninas, vai falando aí pra mim. Oi, Jana, tudo bom? Tô aqui nervosa, a mão tá assim porque ela tá tremendo. Não sei se eu vou conseguir fazer. Vamos tentar, né? Juntas, juntas somos vips. Vips, vip, 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 como diz a Dani. Fala pra mim como que tá aí, Vivi. Tá ótimo? Dá pra ver bem daí? Então, tá bom. Vocês não imaginam a gambiarra que eu fiz pra gente fazer essa live, porque tudo é pra acontecer com a gente. E quando acontece, é pra acontecer tudo de bom, não é mesmo? Estamos vivendo num momento do mundo aí que todo mundo parar, todo mundo aí que tem que parar, você quer, mas se agarramos a quem? Naquele que é tudo poderoso, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nosso rei, nosso salvador. Então, se agarramos a ele, ele deu o dom pra nós, vip, trabalhar, vamos lá no biscuit, vamos nós no nosso artesanato e rola pra frente, né? Que tudo isso passa, não é? Então, vamos embora. Gente do céu, olha. Conseguiu, Vi? Ai, Deus. Tudo bem, gente. Vamos compartilhando, vamos esperar o pessoal aqui pra mim ir preparando já o que nós passamos. Tá bom, já? Eu não consigo mexer direito com... Eu sou péssima em internet, hein? Vamos me ajudando. Cadê a Dani? Cadê a Turbantuda? Tô esperando, pessoal. Ah, tá bom. Agora é que eu quero saber como é que tá. As meninas saíram um pouquinho pra compartilhar, né? Tá, vou esperar mais um pouquinho. Vamos conversando aí. Vocês nem sabem como que eu tô nervosa. Meninas do céu, pra ajudar, meu tripé quebrou pra ajudar. Aí eu falei, e agora? Aí vai ter um problema. Oi, Cláudia. Aí vai ter um probleminha. É, às vezes, o que eu vou mexer aqui vai balançar um pouquinho. Então, quem tem aí um pouco de... Quem tá com um pouco de labiritite, fica um pouco o olho fechado aí. Vai ter uma hora, vai dar uma balançada. Tá bom? Nervosa, meu tripé quebrou. Aí eu tive que fazer uma gambiarra. Como são os raiz tela, né? A gente vai longe. Opa, ó. O que é arame amarrado, uma caixinha de isopor. Aí eu fiz o meu tripé. Ah, vambora. Dani. Oi, Valéria. Gente do céu. Tô brava aqui. Mas vambora. Ah, deixa eu avisar logo. Às vezes, vocês vão escutar barulho que a minha rua aqui é muito barulhenta. Passam os motoqueiros sem noção aí. E também, às vezes, os vizinhos aumentam o rádio um pouquinho. Mas vambora, né? Acho que vai dar pra mim falar pra vocês. Então, já vamos começar, né? Já sabem, né? Que é isso daqui, ó. Que a gente vai fazer. Oi, Dani. É raiz tela. Dani, se você ver o meu tripé, vocês vão ficar morrendo de inveja. É raiz tela mesmo. Como diz o meu esposo, ela encampiar. Aí eu falo, ô. Mas tá valendo. Eu acho que tá conseguindo ver bem, né? Aí, segurar. Se uma de vocês caírem aí, ó. Se segura na cadeira um pouquinho. Se balançar um pouco, tá? Mas vambora. Vamos, vamos, vamos que vamos. Gente, eu falei assim. A Dani tinha comentado comigo. Daí eu imaginei o que poderia fazer. Então, eu vou fazer esse daqui. Que é um... É tudo com... É com CD, tá? Depois eu vou gravar esse tripé pra vocês. Olha só como que é. Tá? É CD. Aí, não tinha o tecido, não tinha o EVA. Vamos tudo de massa, né? E CDzinho. Aqui, ó. Então, eu já vou mostrar pra vocês. É um CD. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Dani, chama lá a cerejinha. Que ela disse que ia vir. Até agora eu não tô vendo ela aí. Deixa eu ver aqui. Vão chamando o pessoal. Boa tarde, Patrícia. Gente, agora como que pode? Coloca a Dani. Aí, vem aí as meninas fazendo. Agora eu, meu Deus do céu. Ontem eu ia fazer uma outra coisa, mas daí... Um outro, mas não deu. Daí eu falei pra Dani. Dani, vai ser essa daqui. Comentando, né? A galinha, mas pode fazer a vaquinha. O porquinho, o ursinho. O bichinho que você quiser. Mas você pode usar a mesma técnica que daí. Tá bom? Vambora. Vamos que vamos. Primeiramente, o CD. O que que eu faço com o CD? Eu vou pegar e vou cortar ao meio. E eu corto, né? Ao meio. Tô nervosa. Não sei se eu vou conseguir cortar ao meio. A mão tá trêmula. Ó. Tá? A gente vai cortar o CD ao meio. A tesoura tá pior do que a dona. Mas tudo bem. Vambora. Vamos embora que a fila anda. E a hora passa. Não quero ser muito demorada. Ô, Andréia. Desculpa aí. Ó. O que que você vai fazer aqui? Cortei o CD ao meio. Não ficou tão meio como eu disse que eu tô nervosa, gente. Ó. Ó. Tô nervosa. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Tá vendo? Tô tremendo. Então, deixa eu abater o braço aqui. Cortei o CD ao meio. Iniciei agora, hein? Cortei o CD ao meio. Vou vir com a cola. Cola, cola tudo. Cola. Instantânea. Vocês me ajudam aí, porque se caso eu esquecer, que eu sou... Eu tenho um pouquinho de Alzheimer. Vai esquecendo as coisas. Você vai pegar aqui e vai pegar a outra parte e colar. Tá? Pra ficar duplo, ficar um pouquinho mais... Ó. Tá? Como eu já tenho aqui colado... Aqui. Já tenho as duas partes coladas. Então, você pega um CD, dois CD, né? E pra fazer, ó. Tá? Essa parte aqui. Tá bom? Você vai pegar outro CD e vai colar um em cima do outro. Vai ficar duplo. Já colei. Então, tá aqui, ó. Tá? Tem dois CD. Esse aqui eu tentei cortar, depois eu lembrei que não precisava. Tá bom? Ó. É duplo. Tá cortado já. Ó. Tá colado. Falei. Gente, sério. Tem certeza, menina? Vambora. O que que a gente faz? Eu venho aqui... Pego o meu pincel, pode ser com o dedo mesmo, com a cola branca, tá? É a Cascorex que eu uso, do rótulo azul. Vem aqui. Deixa eu passar a cola. Deixa eu desentupir, né? Porque ela sempre faz isso com a gente, né? Esqueci, né? Como que vai passar? Primeiro, vamos lá. Tô me atrapalhando, mas vamos embora. Ó. A massa. Como eu vou fazer agora? Eu vou fazer tudo pretinho pra ficar assim, todo pintadinho. Mas você pode fazer ela branco, né? Daí, você pode fazer... Oi, Ângela. Bom. Boa tarde, Alessandra. Olá, Cida. Boa tarde. Ó. Massa preta. Amassar bem. Eu tingi esse daqui, ó. Com tinta de tecido, tá? Mas você pode tingir com aquele xadrez também. Ou já comprar a massa tingida. Eu tenho mais dificuldade onde eu moro, então eu já compro a natural e eu mesmo tingo, tá? Aqui. Ah, a Valéria disse que não tá conseguindo entrar na live. Sei. Olha. É, Dani. Vambora. Olha. Amassei bem. Vou fazer só uma parte aqui. Daí eu vou mostrar pra vocês. Porque eu já vou deixar até... Pronto. Pra nós ir pra galinha, tá bom? Ó. Vou usar... Aquele rolinho... Aquele rolinho PVC que eu tenho. Ó. Vou falar pra vocês. Há mais de 20 anos que eu comecei e iniciei com um biscuit. Aí eu fui fazendo biscuit, vendo pela televisão a nossa professora. Assim, a nossa professora, que eu acho que é a primeira que veio, que eu me lembro. É a Ana Modum. Foi ela. Então, eu comecei com ela. Daí, assim... Vendo ela, fui tentar fazer uma peça. E depois deu um tempo. Chateei um pouco. Daí eu peguei e parei de mexer com um biscuit. Fiquei um tempão afastada. Fazia uns dois anos que eu voltei. Pra entrar na... Pra mim começar a fazer... A fazer um biscuit, assim mesmo, bem... Como é que falo? Começar com mais tempo. Aí, eu fiz amizade com uma... Foi a Andressa Crute. Daí... E a Andréia. Na verdade, quem me incentivou a ficar mais nas redes sociais foi a Andréia. Ela me deu o maior incentivo. A Cerejinha. Então, eu agradeço muito a ela. Que foi num momento, assim, que pouco sabe. Mas, às vezes, a gente passa por uns perengue nós mesmos, né? No nosso íntimo. Mas, a gente vai embora. Então, daí que me ajudou. E... Que eu comecei na rede social. Ainda tanto que eu nem sei direito mexer muito com a internet. Aí, de vez em quando eu levo uma surra aí. Mas, tudo bem. Vambora, né? Então, você abre bem a massa. Aí, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer porque eu já deixei pronto. Mas, só pra mostrar pra vocês. Passo cola. A cola branca. Com o pincel. Vem, passo tudo certinho aqui. Vai pra cá. Tudo. Aí, o que que eu faço? Eu já venho aqui, ó. E já ponho. Tá conseguindo ver aí certinho? Ó. Eu venho aqui. E já faço os dois lados. Ó. Vem aqui. E já faço os dois lados, ó. Tá? Ó. Olha. Aí, você vai falar assim, essa parte aqui. Nessa parte aqui. Se você quiser. Já você pode recortar. Deixar recortadinho. Tá? Deixa eu só. Vou pegar aqui a tesoura. Que vez, eu esqueci. Tesoura aqui. Já venho aqui. E recorto. Ó. Deixa bem recortadinho. Tudo em volta. Então, isso aqui é pra gente reaproveitar o lixo. Pra vir lá o nosso... Nossas mãos, o lixo é luxo, né, gente? Não existe lixo. Existe luxo pra nós. É mesmo? Eu tenho várias... Eu tenho muitas ideias. Às vezes, eu tenho... É verdade. Às vezes, não dá muita coragem de trabalhar. Isso sim. Ó. Aí, eu vou acertando. Eu vou acertando aqui tudo. Tá? Vou fazendo. Cortando certinho aqui. Que depois, se você quiser enfeitar aqui em cima, dá também. Passar aquele rolinho, né? Uma fita. O que você quiser. Eu não gosto de usar muito tecido na cozinha. Porque você vai lavar. Você vai ficar lavando. O biscuit, você pode lavar, né? Tá? Ó. Vou acertar. Deixar acertadinho. Nisso, eu vou fazer as duas partes. E vou deixar secando. Passo. Faço da mesma forma. Na base. Aqui embaixo. Passo também o biscuit. Deixo ressecando. Daí, vai cortando. Fazendo bem a beiradinha. E embaixo, você pode pôr EVA ou mesmo tecido. Só que, eu tô sem o EVA e sem tecido que acabou. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei a própria massa. Daí, pode amassar também dos dois lados. Tá? Aí, deixo lá ressecando um pouquinho. E o que a gente vai fazer agora? Daí, eu vou pra galinha. O bichinho. Ou você faz. Ou uma vaquinha. Ou você faz a galinha. Ou o bichinho que você quiser. Tá bom? Tem gente perguntando do grupo, gente. Acho que é... Dânia, lá do pessoal, lá do grupo da Turbantura, do WhatsApp. Ó. O que que eu vou fazer? Vou amassar bem aqui. Seja desculpa que eu sou atrapalhada. Não sei se vocês estão conseguindo. Tá? Aqui, olha. É, galinha. Última... Lembra uma vez que eu falei que eu não tava nem conversando, tá? Cacarejando. Tanta galinha que eu fazia. Que eu fazia e faço, né? Porque a gente vende muito bem. Graças a Deus, né? A gente vende bem. Aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu deixar aqui. Como eu já fiz uma aqui. Só pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Que eu tava comentando. Eu já vim. Tá vendo, ó? Já passei a massa. Porque eu não tinha o EVA. Mas você pode pôr EVA. Pôr massa só em cima de biscuit. E o EVA embaixo. Ou tecido, tá? Vocês podem colar. Com a cola branca mesmo, tá? E depois que a cola branca, se for tecido. Que você for passar. Você passa novamente. Que ela impermeabiliza o tecido. Daí, você pode até passar uma água. Lavar rapidinho. Porque impermeabilizou. Aí, fica igual a termolina branca. Que o pessoal fala de usar. Aí, ó. Que que eu vim? Eu vim e colei. Colei essa parte aqui. Passei, né? Que já tá encapado. Que é esse daqui. Aí, colei, ó. Tá vendo? Eu coloquei, pra ter uma medida mais ou menos assim. Ó, o que que eu fiz? Coloquei aqui, ó. E colei as duas. Um do lado, outro do outro. E deixei aqui, tá? Que é pra fazer esse aqui, né? Deixa a gente colocar o guardanapo aqui. Pode fazer embaixo com madeira também. Eu tenho facilidade também de encontrar madeira aqui onde eu moro. Tem bastante... Tem muito marceneiro. Moro perto de muitos. Tem parente que é marceneiro. Muito desconhecido. E eles me dão umas caixinhas de MDF. Umas coisas de MDF, tá? Mas, como a gente em muitos lugares não tem. Então, o que que vocês vão fazer? É o CD. Vai jogar fora? Não, né? Vai... O lixo, nada. É pra nós, é luxo. Então, o que que eu vou usar? Pra galinha, eu vou usar pro corpinho. É uma bolinha de... Meu Deus. Deu branco. A bolinha de 50. Ou de 40. Daí, a bolinha que você tiver... Você vai ver o tamanzinho que vai ficar aqui. Aí, eu vim. Cortei ao meio, tá? Cortei ela ao meio. Já é passado cola nas minhas bolas de isopor. O que que eu vou fazer? É pra eu fazer o corpinho delas. O que que eu venho aqui? Ó. Você está conseguindo ver aí? O que que eu venho? Dou uma amassadinha pra ficar meio oval. Tá? Ó. Ah, vai ficar mais alto. Não tem problema, que vai ter a cabecinha dela, né? Aí, que vem aqui, ó. Aqui. Tá? Tá? 50, tá bom? Daí, o que que eu venho aqui? Deixo aqui. E vamos usar a amassadinha. Olha, gente. Vamos amassar aqui pra nós fazer a nossa. Eu vou fazer uma abertura até um pouco. Pode fazer a bolinha, encaixar. Você pode também abrir um pouco a massa, não tão fino. Né? Só um pouquinho, só pra você ir. Aqui, ó. Pode deixar mais gordinha também. Bem... Ai, mas que... Quanto que eu devo abrir? Aí, gente. Vamos aqui ver mais ou menos quantos milímetros. Ó, a grossura dela. Não tão fina, mas também não tão grossa. Um e meio, mais ou menos. Bem... Aí, tá? Olha. O que que eu venho? Venho aqui na bolinha. A bolinha aqui. E vou encaixar bem aqui. O preto e o branco é difícil pra gente, né? Ó. Às vezes, é mais fácil fazer outro peixinho, que a gente não precisa ficar alisando tanto, né? Aí, vamos alisar. Ó, tem fera aí no nosso... No grupo VIP, que sabe melhor do que eu. Sei pra ensinar. Que eu sou péssima, eu acho. Pra explicar as coisas pra vocês. Olha. Tá bom? O que que você vai fazendo aqui? Ah, tá atrás, ninguém vai ver. Ah, mas só porque vai ficar atrás, a gente não tem que caprichar. Tem também, né? Eu venho aqui com o meu rolinho. Meu rolinho. Ó. Uma que não, onde eu moro, não tem tanta facilidade de comprar... De comprar materiais pra biscuit. Que um dia eu escutei da loja. Fui lá na loja, que vende bastante... Desde artesanato. Daí, me disse assim... Ah, o biscoito tá fora da moda. Eu olhei pra cara dela. Tudo bem. Falei, então, por que será que eu tô vendendo, né? Então, eu não entendi. Mas, tudo bem. Aí, sempre eu volto lá pra pegar a massa. Até que ela não se aguentou e perguntou. Pediu pra mim ver as... Ela falou, ah, a sua é diferenciada. Tá bem caprichada. Eu nem tanto. Falei pra ela. Não é tão assim. Aí, ela gostou. E mandou um monte de cliente pra mim. Mas, ela falou assim, ah, mas aí, como ela trabalha lá, ela não é... Como que fala assim? Ela não é a patroa lá, né? Aí, ela fala... Por que que você não dá aula? Ela falou, ah... Tem gente que não gosta. Ela falou, mas tem muitos que gostam. O seu trabalho tá muito lindo. Eu vou pensar no caso aí. Já dei aula de pintura de biscoito e não consegui ainda. Só aqui, né? Na live. Essas meninas loucas que quis fazer o quê? Olha, gente. É o corpinho da galinha, tá? Ó, atrás... Já deixa eu dar mais uma alisadinha aqui. Deixar bonitinho. Contorninho em volta. Tá? Deixei bem aqui. Vou dar uma alisadinha. Vou... Ó, alisar com o nosso... Essa parte gordinha aqui. Deixa ela separada aqui. E vamos fazer a cabecinha dela. Olha, eu falo assim, Deus nos dá o dom. Muitos falam, eu não sei fazer. Ela nunca foi tentar fazer nada. Como que vai... Eu não sei fazer nada. Deus deu o dom pra cada um de nós. Cada um tem a nossa maneira de trabalhar. Eu não vou fazer a mesma peça daqui a pouco. A minha... Essa peça que eu vou fazer não vai sair igual a essa outra. Nada vai sair igual. Mas daí vai ter a característica de quem? Da Hilda. Assim como você. Como a Dani. Como a Andréia for fazer. Como a Vivi for fazer. A Deise. Quem for fazendo é uma diferenciada da outra. E as vezes eu fico chateada de ver algumas coisas das pessoas ficarem brigando, né? E eu acho isso muito assim, uma pessoa mesquinha, né? Ficar brigando. Eu acho que tem área pra todo mundo. Todo mundo pode trabalhar. Pelo contrário. Devemos nos unir. E no momento que eu desunir é unir mais do que nunca ainda. Eu fico tão feliz quando uma pessoa consegue algo e fica tão feliz. Eu fico mais feliz do que aquela pessoa que conseguiu. E eu acho que é assim, né? Igual a gente passando por esse momento. Daí ainda eu comentando. O pessoal falou assim, ó. Na verdade, Deus permitiu. Porque Ele não manda nada de ruim. Ele manda só coisas boas. Ele permitiu que isso pra ver se o povo abre os olhos. Abre os olhos pra ver se... Abre principalmente seu coração, né? Deixar aquela pedra rolar. Mas infelizmente ainda tem muitos que tá querendo ganhar nas costas da desgraça do outro. E isso é muito triste. Triste mesmo. Olha. Deixa eu mostrar bem aqui. Porque as vezes ela dá umas bolhas, né? Mas aí vamos nos alegrar porque Deus é mais... Hoje Ele deu um dia maravilhoso. Onde eu moro tá o sol brilhando. Coisa mais linda. E mais feliz porque Jesus hoje passou por aqui. No Santíssimo Sacramento, né? Que eu sou católica. Mas daí Ele passou e foi um momento de muita emoção. E eu nem gosto de falar que eu fico muito emocionada. Ele saiu pra vir até nós. Já que não podemos nos amontoar. Mas Ele veio até... Ele veio assim... Ilda, eu vim pra te dar força. Não só pra você. Como minha vizinha que tá com câncer. Então, assim, foi um momento de muita emoção. Eu me emociono com o Santíssimo. Porque é Jesus me dizendo. Você me aceita. Você ainda me quer. E eu quero todo momento. E Ele... Deixa não. A Ilda é assim mesmo, tá? Chorona. Vou continuar, né? E o da galinha, galinha, por favor. É... Essa bolinha aqui... Ela é 30. Vou confirmar. Que a Alzheimer aqui é... Esqueci da idade. Depois de 50 assim mesmo. Aí... Aqui. Gente, é 30, tá? Desculpa. Então, eu peguei uma bolinha e vou aqui... Ó, desculpa. Fico conversando aqui, tá vendo o que que dá? Boa tarde, Rosângela. Ó. Sejam todas bem-vindas, tá? Fico muito feliz de encontrar com vocês aqui. Tá? Desculpa se eu não tiver conseguindo passar o que eu gostaria de passar pra vocês. Ó. Eu vou deixar ela... Deixa eu passar mais um pouquinho, tá? Olha só. Um pouquinho maior do que ela, né? O dobro, praticamente. Quase o triplo. A minha tá aqui. Mas, qualquer coisa, a gente retira um pouquinho depois, tá? Vem encaixar. Que essa aqui é a cabecinha da minha galinha. Às vezes, minha galinha sai cabiçuda, às vezes, não sai tão cabiçuda. Às vezes, só fica cabiçuda igual eu, igual a dona dela. Mas, tudo bem. Vamos lá. Ah, eu queria fazer um Chaves, daí a Vivi ia falar, pronto, tá me copiando. Aí, eu falei, eu vou fazer. Porque, agora, apareço com o Chaves aí. Mas, é assim, né? A gente... Eu acabo copiando mesmo. A gente vê que é bonito. Tem que ser copiado, não é mesmo? A gente fica tão feliz quando alguém faz alguma coisa, né? Eu fico muito feliz quando alguém fala assim, Ah, eu não vou fazer igual você. Nossa, uma felicidade. Que é se eu fiz e a pessoa, então, é porque gostou, não é mesmo? Se ela... Se ela tá fazendo igual, é porque ela gostou. Então, quer dizer que o meu trabalho tá bom, não é? Então, quer dizer que se eu... Se tá agradando. Cadê? Tá todo mundo aí? Foi embora. Ou vou me deixar falando sozinha? Pelo amor de Deus, não deixa, não. Mas tem nada, né? Vamos lá. Essa aí, cabeça chata. Baianinha. Eu. Netinha de baiano. Não, filha, né? Minha mãe é baiana. Eu sou paranaense. Pé vermelho. Pra quem não sabe, aqui é a terra roxa. Então, daí o pessoal... A gente fala, ai, você é do norte do Paraná. Você é... Eu sou pé vermelho. Né, André? A André conhece pra cá. Qualquer dia ela vai vir passear nos parentes dela. Ela vai vir na minha casa. Olha, gente. Eu fiz a cabecinha. Daí, ó. Eu esqueci, né? A bolinha, né? A lisa. O que você vai fazer aqui? Ó. Assim. E vai ficando, ó. Uma coxinha. Porque vocês já viram que o biscuit... O biscuit é... Biscuit. É de alimento mesmo, né? Biscoitos aí. Ó. Aí, eu ponho a minha mão aqui. O que eu vou fazer? Vou... Beliscando. Deixando uma covinha embaixo, ó. Tá conseguindo ver? Aqui. Ou leva bronca daqui a pouco. Das meninas. Mas o universitário me ajuda. Se tiver bem, fala. Se não tiver, vocês me falam também. Que eu vou tentar melhorar pra vocês, tá bom? Então, se você tem aquela tesoura de picotar... Então, daí você passa aqui e você pode ir picotando aqui no pescocinho dela, tá? Daí, eu vou dar uma olhada aqui. Se vai ficar. Não. Vou deixar mais um pouquinho. Abrir mais um pouco. Aí. Ah, daí fala assim, Aida, mas eu não tenho aquela tesoura de picotar. Não tem problema. A gente também não precisa ter tudo, gente. O importante é você ter a massa de biscuit. A sua mão aí pra você modelar. Porque o dom Deus já te deu. Basta que você modele, tá? Vamos trabalhar. Né? Você é trabalhar. Aqui, ó. Vai ficar a cabecinha aqui, meia igual a da Ilda. Porque eu tô nervosa, tá? Olha, pra quem não conhece, eu moro em Sarandia. Praticamente, é um pé em Sarandia e outro em Maringá. Maringá é como uma cidade mais conhecida, por ser uma cidade maior. Mas, da minha casa, ao centro de Maringá, 10 minutos. De carro, né? Quando não tem muito tumulto. Então, ó. Já que você não tem aquela tesoura de picotar, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu não tenho a tesoura. Vamos supor. O que que você pode usar? A raiz dela chegando. Aí, o que que faz? Vem aqui e vou marcando com o palito, gente. É um palito. Ah, é um palito de churrasco. Ah, não tem palito de churrasco? Tem palito de dente, não tem? Palitinho? No caso? Não é possível que ninguém tenha. Ó. Só falar assim, não, eu vou trabalhar. A gente, dá pra gente trabalhar com tudo, ó. Ainda que eu deixei muito fino, né? Vamos aqui. Ó, tá vendo? Aí, depois você vai ajeitando aqui, ó. Apertando um pouquinho, daqui, dali. Ó. Vai ajeitando certinho. Olha aqui. Tá vendo? Dá pra gente trabalhar? Não precisa ter todos os materiais. Se tem, melhor. Mas, vamos começar a fazer um pouquinho, né? Olha aqui. Tá vendo? Ó. Aí, eu venho aqui no corpinho. Dou uma olhada. Ó. Tá? Nossa galinha tá quase pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Agora, eu vou escolher pra me colocar o olhinho dela. Eu vou pôr olho resinado. Mas, eu sei que vai ter gente que não tem. Se você não tem olho resinado, não tem problema. Você vai pegar, tipo, você vai marcar mais ou menos o olho. Onde você vai pôr o biquinho, tá? Você vai pôr o biquinho aqui. Aí, você marca e o olhinho. O que que você faz? Você pega a tinta PVA, né? Ou a tinta acrílica preta. Com o cabinho. Com aqui, ó. Com o palito de churrasco. Esse é bem fininho, mas tem o mais grosso. Que você pode usar. Ou você tem um pincel em casa. Com a ponta do pincel. Na hora que meus pincéis é tudo assim, ó. Tudo mal acabado mesmo. Aí, você vem com a tinta preta. E pinga aqui. E deixa secar. Tá bom? Aí, fica. Aí. Ó. Tá? Então, eu vou... Porque eu tenho a... Aqui, deixa eu... Tenho resinado. Então, eu vou usar... Se você tem resinado, é o R003M. Que eu tenho. Então, daí, eu vou usar esse daqui. Tá bom? Deixa eu colocar os olhos azuis. Como o do meu esposo. Aí, eu não coloquei o bico. Eu coloquei o olho primeiro. Vem aqui. Aperta um pouquinho, ó. Tem hora que não tem, é impossível a gente mostrar pra vocês como que faz, né? Mas, deixa só pra vocês dar uma... Tá bom? Olha. Tá? Deixa eu deixar aqui um pouquinho. E já vão pro... Deixa aqui na esposa. Caiu. Desculpa tudo. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o biquinho. A massa. Laranja. Cor laranja. Fazer o biquinho. Aí, essa massa. Essa aqui, eu atingi com... Esse lá, eu gosto mais da cor laranja, da tinta de tecido. Eu acho que o laranja fica mais bonito. É uma cor mais forte, bonita. Então, eu uso essa daqui, ó. Tá? Eu uso esse... A tinta de tecido na cor laranja. Se você tem a massa já tingida, é bom. Mas, o laranja que eu mais gosto é esse. Aí, vamos fazer o biquinho. Bolinha. Amassando bem. Bolinha. Coxinha. Aí, eu vou retirando e vejo se é grande demais ou não. Vou colocar aqui. Aí, depende se você quer. Ó, vai ser uma cenourona. Aí, eu vou retirando um pouquinho. E vou vendo qual o tamanho mesmo que eu vou... Se eu quero grande ou pequeno. Eu quero um pouquinho grande. Não vai ficar muito aqui. Aí. Olha. Eu dou uma amassadinha aqui em cima. Tá vendo, ó? Aqui. Ó. Dou uma segurada aqui atrás e aperto em cima. Aí, ela fica um triângulo. Tá? Pega aqui um pouquinho de cola branca. Mas, nem precisa muito. Se amassa as duas massas, tá fresca, né? Então, você vem aqui bem no meio, ó. E vai ajustando. Tá? Ajusta bem. Tem gente que pode fazer com a bochechinha. Eu fiz essa sem fazer bochechinha, tá? Olha. Bem assim. Saiu grande? Saiu grande. Mas, eu deixo a minha galinha aqui. Com o palito de dente, você faz os dois furinhos. Olha aí. Precisa de muito material? Não. A tesoura de escola. Eu venho aqui no meio do piquinho, ó. Bem no meio, tá? E... Vem aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que eu faço? Afasto bem. Vem aqui com o meu palito. Sem esteca. Pode ser. Se você tem, usa. Mas, eu tô fazendo assim pra quem não tem. Se não tem, dá pra usar também. Vou ajeitar bem o piquinho aqui. Deixa eu abrir mais aqui. Que é abertinho ou não? Aí. Tá vendo, ó? Assim. Tá? Aí, faz aqui. Vamos deixar ela pronta. Que daí a gente pode montar. Já, ó. Deixar ela montada, né? Deixa eu só ajeitar aqui pra vocês. Que daí eu já vou colar aqui. Pra deixar que tu vai ter que fazer a asa, né? Aí, a asinha, gente. Tem um cortador que eu tenho. Que é bem antigo, ó. Não sei se vocês... Quem vocês aí tem. Dá pra fazer esse tipo de asinha aqui. Que você corta, né? E ela já vem como se fosse a asinha. Mas, daí, eu vou fazer de um jeito como se você não tem esse cortador. De repente, a pessoa não tem. Começou agora e ela não tem todo o material. Se quiser que eu sei que tem muito, tem que ter. Mas, vamos mostrar assim, né? Como se não tivesse. Pode ser? Raiz tela? Não vamos ser raiz tela? Então... Aqui. Aí, eu. Olha eu. Olha eu fazendo bagunça, tá? Aí, eu vou pegar junto com vocês. Aí, eu vou fazer aqui a asinha dela. Pra me deixar já aqui pronta. E já ir montando ela, né? Rapidinho. Porque, se não, daqui a pouco vocês cansam. Vai embora e vai me deixar aqui sozinha. Falando demais. Né, André? André, o que sofre na minha mão? Todo dia, converso com ela. Falo mais do que... Meu cotovelo, como se diz. Ó, vamos abrir. Ai, o Deus não tem esse cortador. Porque eu não tenho esse daí. Então, eu não vou fazer a galinha. Porque eu não tenho esse cortador. Então, eu não sei fazer a asa. Não sabe fazer a asa? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que vocês podem fazer. Eu duvido que vocês não tenham em casa esse cortador. Até um cortador de tampa vocês têm. Vocês podem fazer. Não é? Não pode fazer? Lógico, pode. Eu não vou deixar tão grossa. Também não vou deixar tão fina. Olha o que eu tenho aqui. Vocês adivinham o que é esse aqui? Alguém sabe o que é esse cortador aqui? Esse cortador aqui é uma tampa de shampoo. Esse aqui, ó. Eu tô até com creme que eu tirei. Esse aqui é... Esse aqui é pra... Gente, isso fugiu. Ah, do sol. Quem tem protetor solar. Esse aqui. Ó. Você vem aqui e corta a asinha dela. Não vai ficar igual aquela dali. Não tem problema que não fique. Olha. O que você vai fazer. Novamente. Você vai... Aqui, ó. Se deixar mais, ó. Eu deixei fina. Você pode marcar. Com palito, gente. Vocês marcam com palito, ó. Agora, vai falar pra mim. Se você não fazer porque você não tem o cortador. É mentira. Você não faz porque você não quer. Não é mesmo? Ó. Vai aqui. Eu novamente. Marcando. Ó. Tá vendo? Aí, a asinha. Aí, eu quero que ela fique igual aquela que você ficou. Aí, o que você vai fazer? Se você quer igual aquela dali. Se você que tem o cortador, vai usar este. Ó, como que ela ficou. Aí, você vai vir aqui. Você vai marcar. Ah, você tem uma esteca. Você tem a gravatinha. Você tem... Não, não tem. Então, não tem. Mas, tem um palito em casa. Palito, régua, gente. Tudo que você tiver. Ó. Essa é o que tá... Essa é essa daqui. Tá bom? Mas, vamos fazer raiz tela. Né, Dani? Vamos ser raiz tela. Vou montar aqui pra vocês. A nossa galinha. Deixa eu por aqui. Ver certinho. Como vai ficar. Eu já passo aí pra vocês. Só pra mim. Fizendo aqui. Tá? Vocês vão escutar aqui os meninos falando, tá? Deixa eu ver. Meus vizinhos. Isso mesmo. Ó. Eu vou aqui novamente. Vou passar aqui. Vou cortar o meu palito que eu tava usando. Vou encaixar aqui. O bom é que a cabeça já estivesse bem seca. Pra gente poder achar que tá bem, tá? Mas, não tá. Não tem problema. Só pra eu mostrar pra vocês. Na hora que vocês for fazer, vocês deixam ressecar a cabecinha. Tá? Vou passar cola aqui. Vixi, que agora colocou demais, né? Ai. Tinha que ser a dona Hilda. Não fosse fazer a bagunça, não seria eu, tá, gente? Deixa eu limpar a minha mão aqui no meu paninho. Olha. Não terminou total. Vamos aqui. Olha aqui. Encaixar a cabeça dela. Quando a cabecinha já tá seca, é melhor. Porque daí você vem e vem sem medo. Tá vendo? Ó. Tá? Sem medo. Vamos lá. Encaixar bem. Deixa eu encaixar aqui bem pra vocês. Pra mim já colar ali. Pra mostrar como que eu vou fazer. Tá bom? Ó. Aí eu vou vir aqui. A asa dela, né? Daí eu vou ver como que vai ficar. Deixa eu fazer. Tá esquecendo aqui. Antes de mexer tudo aqui. Fazer o pezinho dela. Amassar, pega a massa laranja, tá? Pega a massa laranja. Novamente, vem aqui. Com aquele também, você pode fazer o cortador. Você não tem o cortador de flor. Ou esse mesmo, você pode usar. Aí a gente vai medir mais ou menos duas bolinhas no mesmo tamanho pra fazer o pezinho dela, tá bom? Então, aqui, pra ficar muito grande. A gente retira um pouquinho, não dá nada não. Galinha é mesmo, né? A gente vende... Gente, eu vendo muito. Né, Dani? Aquele porta-papel, não é? Aquele porta-papel... Toalha. Você ensinou com a vaquinha, não foi? Com a galinha. Não é que o pessoal compra muito dela mesmo. Bom, pelo menos aqui onde eu moro, o pessoal só sabe pedir galinha. Que eu falo que tem vezes que eu nem converso com vocês. Por quê? Porque, ó, vou cortar três que eu faço, e no meio, e no meio. Tá, ó? A galinha. Vem aqui, de novo, vou usar o palito, tá, gente? Ó. Fazer uma marquinha do pezinho. Dá pra vocês verem certinho? Novamente, vem. Acho que um ficou maior, o outro ficou menor. Foi mesmo. Mas a gente vai diminuindo, dá nada, não. Aqui. Eu já monto aqui pra vocês. Pera aí. Com a tesoura também, dá pra marcar, não dá nada, não. Tá? Vem aqui, ó. Colo. Passo um pouquinho da cola no pezinho, vem aqui. No pezinho que ficou o pezão, mas não se esqueça que depois ela vai diminuir. Aí. Ó, tá? Aí, como eu já vim ela aqui, o que que eu vou fazer? Ó, lembra que pra vocês que eu já tinha colado, ó? Aí, eu venho aqui e já colo aqui. Deixa eu pôr. Deixa eu ver se eu coloquei bem no meio aqui. Vou deixar aqui, deixa eu pôr aqui só pra dar uma segurança. Aí. Assim. Aí, vamos ver certinho a asinha dela. Lembra que a gente tinha comentado, né? Da asinha, marcado os dois lados aqui. Ó, tá? Se você quiser também fazer da asinha, como se você tivesse recortando aqui, ó. Deixar recortado um pouquinho. Daí, você coloca uma peninha pra frente e outra pra trás. Aí, você vem aqui, ó. Antes de pôr, aí você pode colar. Eu vou virar pra mim e já eu mostro pra vocês, tá? Espera aí. Eu vou colar tudo aqui e daí eu já mostro pra você. Ele já até colou o pezinho, né? Deixa eu pôr a cola aqui. Ó, vou colar, deixa eu coladinho e a asinha. Porque é bom quando já tá bem... É o que eu tô fazendo junto com esse aqui, junto com vocês, tá? Eu deixei mais ou menos preparado somente a... A base dele aqui. Deixa eu amassar bem aqui. Agora, vamos a outra asinha. Deixa eu só um lado, esqueci do outro. Como eu falei, a gente pode recortar um pouco. Algumas delas. Eu já mostro pra vocês, tá? Eu nem vou falar nada. Enchi a de galinha que já mostro pra vocês. Espera aí. Deixa eu passar. Deixa eu passar a cola aqui. Vou apertando aqui. Ó, vai ficar marca. Por quê? Porque tá tudo mole ainda, tá? Como tá tudo mole. Aí, ó. O meu filho fazendo barulhinho aqui. Tá bom? Já mostro pra vocês. Opa, que a minha galinha tá pendando de um lado só. Pendendo de um lado. Tá igual eu aqui. Olha, gente. Assim. Não terminamos ainda, tá? Conseguindo. Tá conseguindo ver? Que eu não tô conseguindo ver direito. Tá bom? Assim? Tá. Aqui? Tá. Tá bom assim? Tá. Pergunta e mesmo responde. Se vocês quiserem colocar uma asinha a mais, você pode pôr também, né? Eu coloquei essa daqui só. Só pra vocês terem uma base. Aí, vamos fazer aqui a crininha dela ainda, né? Ele é o vermelho. Esse vermelho aqui, eu tinha dica que é aquele xadrez. Só um pinguim que você põe e já fica bem vermelho, né? Vermelho bem forte mesmo. Eu gosto desse vermelho deles aqui. Bem forte. Vou fazer a crininha dele aqui. O que que a gente faz? Bolinha. Isso todo mundo sabe falar. Vou fazer, né? Bolinha, coxinha. Ó. Tá? Eu já dou uma olhada aqui. Tá. Eu gosto com a crina. É a crina. Bem grande. Mas daí faz do seu jeito, tá? Eu faço assim, mas daí você pode fazer diferente, né? De pezinho ou não. Tá? Bolinha, coxinha. Opa. Exagerada. Tem hora. Ó, gente. Já coloca as três, ó. Tá? Tem gente que gosta de colocar assim. Deixa eu virar pra vocês. Tem gente que gosta assim. Tem gente que coloca de pezinho, tá? A galinha. Vocês, na hora que eu vou fazer, vocês usam do jeito que você achar que fica melhor. Aí aqui, ó. Como a massa tá mole, as duas, a fresca, ó como que vai ficar. Tá? Ó. Porque tá mole ainda, tá bom? Aí fica assim. Tá tudo tranquilo aí, gente? Tá bom? Vocês estão aí comigo? Por acaso, tem problema com... Parou? Ou não? Fala em alguma coisa, por favor. Olha. Tá? Tá tudo certo, pessoal? Tá. Eu achei que é internet. Falei, pronto. Só que faltava agora. Aí vai fazer o gogózinho dela. Vermelho também. Você pode fazer. Se você tem um cortador do coração, você pode fazer. Se você tem uma forminha de coração, você pode fazer. Bem, mas eu gosto de fazer separado mesmo. Igualzinho eu fiz a crina ali. Coxinha. Vou virar ela pra mim, tá? Vou ver o tamanho dela aqui. Coxinha. Quem é agitado não vai gostar muito de ouvir eu falando. Porque eu acho que eu sou muito lerda. Daí a impressão que eu sou muito calma e tal. Mas vamos embora. Eu sou assim, não tem jeito. Não sou agitada de... Às vezes, né? Depende. Tá, ó. Aí a gente vem aqui. Debaixo do... Ai, o do ficou grande. Mas depois vai encolher um pouquinho. Nada não. Deixa o gogózinho da minha grande. O meu pai, gente, ele tem um pouquinho de depressão. E depois que o meu irmão faleceu, o André, sabe? Que história, tá? É assim. Eles ficaram um pouco depressivos. Daí arrumaram duas galisezinhas pra eles. Pra ele tomar conta. E isso é a alegria dele. Hoje eu fui lá. Você vê que bonitinho. No quintal. O quintal deles é grande, né? Daí, tava lá. Entendi que tem dificuldade pra caminhar. Mas ele cuida delas. Aí vai vendo o gogózinho. Aí eu falei. Nossa, como é grande da galisezinha. Ó, vai ficar igual a galisezinha que meu pai tem. Olha lá. Essa. Ficou assim. Aí, aqui atrás, tá vendo? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai pôr o papel aqui nesse meio, né? Aí aqui, ó. Tá vendo? A gente tem que pôr o quê? O rabinho dela. O que a gente vai fazer novamente? Vamos abrir a massa preta. Não acredito. Não acredito. Tem um negócio pra mostrar pra vocês aqui. Mas vamos aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Você tem um casal de galisezinha? Do meu pai, ele também ganhou. Eu até fiz um vídeo da alegria dele. Parecia criança ganhando brinquedo. Daí, ele, quando eu cheguei lá, ele nem sabia que ia ganhar naquele dia. Daí tem outro pessoal que conhece, que vai fazer visita e sabe, né? Aí, daí o pessoal, daí a irmã falou, ah, acho que eu vou dar pra você. Eu falei, se você soubesse como que ele tá esperando alguém pra dar de presente. Ela falou, eu não acredito. Falei, é. Aí, eu fui, e eu inventei de falar que ele ia ganhar. A mulher foi lá e falou que ia dar pra ele. Daí, ele não ficou no meu pé todo dia. Ela não vai trazer pra mim? Falei, ela trabalha. Mas, papai, ela trabalha. Daí, até que o dia, daí eu liguei e falei, pelo amor de Deus, eu posso ir buscar? Ela, ai, pode sim. Aí, eu fui buscar e levei. Nossa, se vocês vissem a alegria. Daí, fica aí a minha mãe. Ele fica, não sei o que. Daí, vai, deixa ele, tadinho. Ele fez 80 anos agora, esses dias, meu pai. A minha mãe tem 69. Aí, estão lá, né? Quietinhos lá, porque não pode sair. Mas, eu vou lá todo dia. Eu não posso deixar. Eles moram aqui pertinho. Aí, eu vou lá todos de tomar café. Com eles. Que faz um ano que o meu irmão faleceu. Então, ainda é muito difícil pra gente. Mas, tem as meninas dele. Mas, agora, não tá podendo muito. A minha cunhada tem medo de... Aí, ela... Só pro telefone. Daí, tá lá. Aí, as galizézinhas dele, lá é a alegria dele. Ó, eu fiz pra fazer o rabicózinho. Aí, eu vou usar uma, duas, três. Opa, que eu não cortei. Viu, gente? O cortador, ó. O meu cortador. Inédito. Cortador inédito, tá vendo? Quero ver qual de vocês tem esse cortador aí. Todas tem. Caro? É caro, né? Porque é o shampoo, a tampa do shampoo. Olha, alguém tava fazendo cortador pra fazer o balão. Esse daqui dá certinho, ó. Tá vendo? Pra você cortar, pra colocar lá no balão, aquelas três partes. Certinho. Ó. Se você não for marcar com o palito, igual eu fiz aqui. Da asinha dela. Tá vendo? Ó, igual folha. Dá pra fazer folha também, de flor. Rosa, que é fácil de fazer até. Pode cortar, ó. Vem com a tesoura aqui e corta. Aí, você forma aqui os biquinhos dela, ó. Tá? Olha. Desculpa aí, gente. Que eu acho que eu tô ficando tempo demais, né? Já estão enjoando já da minha voz. Aí, eu venho aqui e já eu mostro, tá? Aí, eu vou colar aqui. Já eu mostro pra vocês. Como eu gosto que a galinha, ela tem um rabinho... Não é pavão, mas... É rabuda. A caldas, a... A rabinha dela mesmo, cheia de peninha, toda bonitinha. Aí. Mesmo assim, ainda continua. Dá pra marcar. Passa a cola. Tá? Coloco. Já eu mostro. Se você quer com bastante, você coloca mais... Coloca seis desse daqui, daí, no caso, tá? Eu vou colocar só três aqui. Aí, os outros restantes, se você quiser fazer uma florzinha. Se você tem uma flor pra você pôr. Um laço. Daí, você coloca um lacinho. Tá? Ó. Não vai colar agora, por quê? Eu vou ter que ficar segurando. No caso, eu teria que ficar segurando. Né? Vou mostrar pra vocês. Se vocês estão conseguindo ver. Fala pra mim, sim ou não. Ó, tá vendo que eu colei, a cola tá até aparecendo, ó. Se vocês quiserem colocar mais um aqui, você pode pôr mais uma aqui, ó. Bem aqui no meio, ó. Tá vendo? Tem uma aqui no meio, aqui em cima, ó. Você pode deixar aqui. Aí, tem essa do lado. Meia do outro lado. E pode deixar mais uma aqui. Vou fazer mais uma pra vocês. Só pra vocês verem. É rapidinho, né, gente? Também não custa, né? O valor, é, Vivi, depende muito da região. Né? Mas aqui, eu vendo por 20. Você usou o CD. Daí, a massa, você usou isopor. Né? Sua massa que você usou. Eu não tenho, eu não tenho balancinho, tá, gente? Então, eu não sei. Então, aqui é 20. Mas daí, depende muito da região. Que às vezes a gente fala o preço. Fala assim, nossa, só isso. Eu falo, nossa, tudo isso. Então, depende muito da onde você mora. Tem hora que as pessoas querem que você dá, porque... Ai, mas você usou... Como que você faz? Você usou... Tudo que ia pro lixo. Então, eu usei. Eu usei a minha criatividade. Usei massinha que custa dinheiro. Não é mesmo? Usei a massinha que custa dinheiro. E usei o quê? Ali eu coloquei tinta. O que que eu coloquei mais aqui? A bola de isopor. O meu tempo trabalhando. É que aqui a gente faz rapidinho, porque é uma live. Mas em casa a gente faz com mais calma. Assim, quando você vai fazer... Você vai fazer mais caprichado, com mais calma. Não é mesmo? Vai deixar secar um pouquinho. Tem tudo isso. Aí as pessoas falam. Ó, tá vendo? Aqui... Esse daqui eu não fiz, né? Mas a gente pode fazer. Você pode passar uma fita aqui em volta. Mesmo de biscuit. Sabe? Tudo em volta. Ou você pode deixar ele assim mesmo. Deixa eu colocar aqui. Tá? Olha. A vaquinha também fica muito linda. Eu fiz com uma vaquinha também. Ela fica muito linda, a vaquinha. Tá? Eu vou deixar aqui pra vocês verem. É, a vaquinha eu não tenho... É... Andréia. Aquela vaquinha lá não deu nem tempo de deixar... Acho que mostrar. Nem sei se ainda eu consegui tirar foto dela. Porque... Chegou, eu quero, eu quero. E acabei... Depois você acaba fazendo. Você não faz mais, né? Se você tem a extrusora, daí você vai tirar a extrusora. Como nós somos raiz tela, não temos a extrusora ainda pra fazer o rolinho. O que que você vai fazer? Você abre bem a massa. Vamos supor que você vai abrir a massa, vai passar o rolinho. Não vou fazer, porque daí... Abre bem a massa. Vou fazer aqui só pra deixar um pouquinho. Aqui que eu... Só mostrou só um pedacinho, tá, gente? Vou fazer agora, senão vai ficar muito longo aí. Decisam querer ir embora. Pode ser um rolinho. Ou não. Aqui, ó. Tá vendo? O que que eu fiz? Não ficou certinho, cortado certo. Cortado certo. Mas se você abriu, ficou. O que você vai fazer aqui, ó? Ó. Você não tem extrusora. Você vai rolando. Vai rolando aqui, ó. Tá? A mesa, ó. Segura o lado. E vai rolando. Ó. Que eu falo pra vocês que tudo acontece com nós artesãos. Tudo vai acontecer. Meu tripé se foi. A minha extrusora quebrou a parte de segurar também. Ó. Tá vendo? Você pode fazer rolinho. Ou esse como eu recortei, ó. Tá vendo como que ficou aqui? Aí você vem aqui. Você passa em volta. Ou aqui em cima pra fazer um acabamento bem bonitinho. Vocês conseguindo. Tá conseguindo ver? Conseguiu ver? Ó. Aí você vai passar aqui em volta. Daí fala assim, ó. Não tem extrusora. Não dá pra fazer bonitinho. Mas sem extrusora. Vocês viram, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí coloca aqui em cima. Você cola, ó. Fica toda essa parte aqui. Aí fica bonitinho. O rolinho. Ou ir até em volta. Tá bom? Não sei se vocês ficou assim. Conseguiu, né Vivi? Então tá bom. Aí, aqui que vocês vão fazer. Deixa eu ver se tem a massa que ficou aqui. Pra mim fazer. Pra vocês verem. Ah! Não tem. Tem. Aí fazer a galinha carijó. Pra fazer a galinha carijó. O que que a gente vai usar? A tinta. Ah, esqueci de fazer aqui os cílios delas. Como ele tá molhado. Ou você faz com a tinta PVA. Eu uso essa daqui. Que depois eu vou usar o meu verniz spray. Porque é pra cozinha. É bom você usar. O fosco. Tá? A marca que eu gosto de usar. Que é o fosco. Eu acho que a maioria de vocês usam. É aquele da Acrilex. E que eu uso. Mas se você tem outro fosco. Que vai ficar bonito também. Que não é de brilho. Que eu não gosto com brilho. Eu acho legal assim. Tá? Aí é... Aqui, ó. A Dani. A cerejinha. Eu vivo pegando o pé dela. Pra ela fazer assim. Porque ela faz as coisas bonitas. Mas ela fica se escondendo. Ela se esconde. Não sei por que que ela se esconde. Ela fala que tem vergonha. Daí eu falei assim. Não quer aparecer o rosto. Mostra as mãos. Mas ela não quer. É. Ela é assim. Danadinha. Ela pode fazer assim. Ela tá escondendo. Tá? Ela tá escondendo o ouro da gente. Eu vou fazer aqui. Silêncio total, né gente? Porque vocês sabem, né? Que é complicado nessa hora. Nessa hora. Jesus amado. Socorro. Que agora eu vou fazer muito silêncio nessa hora. Tá parecendo eu que não gosto muito de maquiagem. Mas não dá nada não. Vamos aqui. Mesmo molhando ainda saiu errado. Ó. Topeira da Hilda. Olha. Tá? Esse aqui é o CD. Como ela tá molhada, né? Não fica legal, né? Ouviu o quê? Aí. Aí. Tá vendo? Conseguiram, gente? Ó. Tá? Aí agora eu vou pegar a tinta de PVA. Ah. Eu não tenho o pozinho. Deixa eu mostrar o negócio pra vocês aqui. Eu tenho aqui, ó. Tem uma amiga minha que vem de Boticário. Vem de Natura. Aí fica como de amostra e terminou. Ela não tem. Daí o que que eu faço? Eu uso esse meu blush. O blush. E. Passo nas bochechas dela aqui. Pra ficar assim bem. Bem linda. Bem piriguete. Aí. Tá? Porque ela era carijó. Vamos usar. Fazer as bolinhas. Tinta PVA, tá? Branca. Tinta PVA branca. Deixa eu ir embora, né, gente? Se não, eu só vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Ah, Ilda, eu não tenho aquele bolo de fazer as bolinhas. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Como que a gente pode fazer. Esse aqui é um palito de churrasco. Não tá bom? Ó. Vou fazer só algumas aqui. Só pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Deixa eu tirar o papel aqui. Deu já. Aí a gente vai fazendo por tudo. Ó. Daí você vai fazendo e vai colocando. Tá? Assim, ó. A gente vai fazendo tudo os... As bolinhas da cacarijó. Cocorijó. Cacarijó. Da angola. Angola que tem bolinha. A galinha angola. É isso. Lembrei agora. A galinha angola. Aí, aqui em cima, se você tem algum... Se você tem lacinho, você já pode pôr. Se você tem aqui esse lacinho xadrez, você pode pôr. Ou senão você mesmo faz as florzinhas. Tem aquelas florzinhas de papel. Ah, eu não tenho aquelas florzinhas. Tem aquelas florzinhas de plástico. Ah, aquelas lá eu tenho. Aí, ou senão você mesmo coloca. Ah, eu quero pôr um... Aqui, veja. Deixa eu fazer um laço aqui nela. Aqui, vem. Deixa eu misturar aqui, porque eu tô sem. Senão vai ficar muito vermelho no vermelho, branco no branco, ou fica feio. Deixa eu pegar um pouquinho de branco e dar uma misturada aqui. Fica uma cor bem clarinha aqui. Pra gente fazer só um lacinho e daí a gente põe a florzinha que você quiser. É, esse povo aí é nota 10, né? Todo mundo que tá aí. Né? Hoje à noite eu vi a live. Esses dias tava um problema aqui pra mim ver algumas coisas no grupo por causa da internet. Que eu não sei o que aconteceu. Teve que dar umas broncas. Esse tempo aconteceu isso. Eu não consegui fazer a live. Vai ter um dia que eu for fazer o aplique lá, uma live do aplique. Como que eu faço sem forminha, porque eu não tenho a forminha de aplique. E eu não consegui, né? A cerejinha acho que tava, né? Nesse dia eu não consegui mostrar. Eu tenho um canal, tá? Se alguém quiser ver, assim, a minha aula lá, apesar de não ser... Não tem aquela... Não sou... Crack pra isso não, mas vamos lá. Aos poucos a gente chega lá, não é mesmo? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, deixa eu fazer um lacinho aqui que não vai ficar. Vai ficar uma cor meio estranha, mas só pra mostrar pra vocês que a gente pode usar a nossa criatividade, tá? Vocês fazem um laço, você faz o que você... Se você já tem o laço pronto de tecido, fica legal também, tá? Eu não sou muito craque de fazer laço, mas vamos lá. Esse dia eu vi, acho que foi a Cida mostrando como que faz. Cida Souza, acho que tava mostrando. Quem mais? A Dani também, né? Eu não tenho muitas forminhas aqui, eu pego uma assim, ó. Dá uma chegada aqui e apertadinho aqui no meio. Vou usar aqui. Fazer o lacinho. Gente, eu não sou tão... Ó, ou você põe o lacinho aqui atrás, ou você põe a do ladinho. Aí, coloca aqui, ó. Pra ficar bem pomposa. Aí. Tá? Ó. Se você tem uma florzinha, bota uma florzinha aqui no meio. O milho. Mas eu achei que tinha uma massa amarela aqui, eu não tenho. Pra mostrar como que eu faço o milho pequenininho pra você pôr aí no meio, tá? Aí, eu faço assim, ó. Vamos supor, vou pegar da mesa só pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que todo mundo sabe, né? Aqui eu faço o tinho aqui. Pego aqui, ó. E... Vou marcando. Como ele vai ficar embaixo... Nossa, que coisa. Ó, tá vendo? Marcada, eu venho ao contrário. Quando eu vou fazer o milho pra colocar aqui. Só pra mostrar pra vocês, tá, gente? É da mesma cor, não é amarelo, né? Ó, assim. Aí, você pode fazer bem pequenininho. Aí, você pega a folhinha verde, coloca aqui. E põe aqui no meio, ó. No milhinho. Aí, fica bem... É que isso daqui eu tô sem a massa amarela. E eu deixei a massa longe de onde eu trabalho. Aqui é a minha sala, que é melhor a internet. Daí, por isso que eu vim pra cá. Tá? Aí, ficou assim. E... Deixa eu ver se eu não esqueci. Tem alguma pergunta aí? Se eu não vi, vocês me desculpam. Depois eu dou uma olhadinha e respondo. Tem alguma pergunta? As universitárias respondeu por mim? Não sei se vocês gostaram da aula. Se vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar. Aí, você pode colocar o lacinho do lado ou aqui em cima, igual eu falei pra você. Pintar todo de bolinha branca. Daí, ó. Você pode fazer a vaquinha, que vai ser do mesmo jeito. O porquinho fica muito legal, tá? Que é muito legal mesmo. Por quanto que eu vendo, então, aqui... É isso que eu tava falando, Cláudia. É que na onde eu moro, é... 20, 25. Quando você pede 25, a pessoa... Não, aqui é complicado, sabe? Mas, é assim, depende do lugar. Mas, acho que... Mais, pode vender até mais, né? Depende de onde você mora. Eu moro aqui no norte do Paraná. E não tem, assim, tanto... Tem umas pessoas que pagam até mais. Porque, às vezes, ela... Esses dias mesmo que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês. Dá licença que eu vou levantar só um pouquinho. Vou mostrar que a Dani sabe qual que é. Vocês me desculpam um pouquinho aqui. Ó, esse daqui, tá vendo? Que esse aqui nós fizemos, né, Dani? Olha, esse daqui é um cabo de vassoura. Nenhuma vassoura é jogada fora. Eu lavo. Aí, esse aqui é um tecido. Aí, eu passo ele com cola branca. Né? Passo cola branca. Aplico o tecido. Passo cola branca novamente. Gente, tá? E, assim... É... Esse daqui, ó, tá vendo? É... É tecido. Tecido. Aí, a vaquinha... A vaquinha. Fica a vaca na cabeça. Aí, a galinha. É do mesmo jeito que faz essa daqui. Essa daqui, o corpinho dela, eu fiz a metade da bola de isopor. Porque a gente ia colocar ela aqui, né? Essa aqui é a bolinha inteira. Aí, depende do tamanho da galinha que você quiser. Mas, tá vendo? Desse tamanho fica bom também. Que é a bolinha 50 milímetros. E a de cabeça, eu fiz de 30. Tá? Esse daqui, gente, ó... Sabe potinhos? Potinho. Caiu o milhinho aqui. Ó, o potinho. Tá vendo aqui? É um pote de... Nem lembro o que que é. Você encontra esses potinhos. Os tecaninhos de PVC, você pode recortar, fazer o fundo em biscuit e em volta aqui e colocar. E põe aqui em volta, que é o milho que eu fiz. É porta palito, ó. Cortar o papel toalha, né? E o palitinho. Ó. É que eu falo, MDF, eu sou bem sortuda. Eu ganho muito aqui. É bem legal mesmo. É bem... Eu ganho bastante. Então, esse aqui é tecido. Como eu colei com cola branca o tecido, daí você deixa, tá colado. Quando ela voltar, daí a cola sumiu, você vem novamente e passa a cola. Que daí impermeabiliza. Melhor aí. Não se fala pra misturar. Eu passo a cola branca sozinha. Fala pra misturar com um pouco de água e tal. Não. Eu passo ela sozinha mesmo. Porque daí eu acho que cola melhor. E depois você pode lavar. Ainda vai. Ainda passo o verniz, né? Que eu passo o verniz fosco pra melhor. Porque na cozinha a gente tem que ficar lavando, não é? Porque a junta poeirinha não tem como. Você tem que lavar. Então, tem que usar assim. Mas aqui dentro, você... Potinho de remédio. Potinho de fermento em pó. Que eu tenho tanto lá no meu YouTube, eu tenho ensinando fazendo com potinho de fermento. Você tem... Isso aqui tem água. Tá vendo esses vidrinhos aqui, ó? De papinha? Você pode fazer esse daqui. Ou você faz abóbora, ou você faz o tomate. Você pode fazer abóbora e colocar o porquinho do lado. A vaquinha também. Qualquer potinho. Potinho de remédio, gente. Você joga fora. Pra que lava bem. Deixa bem limpinho. Encapa com o biscuit. E tá pronto. Tá? Acho que eu tô falando demais aqui. Né? Mas assim, dá pra vocês usar bastante a criatividade. Ah, achei o milinho que eu tava querendo. Dá pra pôr aqui, ó. No meio do lacinho dela. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Amei ficar aqui com vocês. Me desculpa se eu não consegui, assim, responder alguma pergunta. Mas depois eu dou uma olhadinha. As universitárias aí, acho que elas conseguiram responder pra mim. Porque eu tava muito nervosa. Eu não ia conseguir passar isso pra vocês. Acho que fiquei tempo demais. Falo demais também, né? Tá? Esse daqui eu também tenho lá no meu canal. É a Dani também. A Dani fez um pouco diferente. Ela fez como eu fiz aqui, ó. Com... Que eu usei a ideia dela também. Com um CD. Mas se você tem madeira, você pode fazer com a madeira também. Tá? Às vezes, pessoal... Se vocês moram perto, gente, presta atenção. Se vocês moram perto de marcenaria, eles jogam fora pedaços de madeira. Que você mesmo em casa, você acaba... Você serrando. Eu tenho uma serrinha pra isso, pra me encerrar os MDF, tá? Põe o maridão pra trabalhar. Meu marido não pode ver um cabo de vassoura jogado na rua que ele traz pra mim. Isopor ele traz pra mim. Que às vezes faltam as bolinhas, mas daí você mesmo faz em casa. Porque vem bastante pessoal. Joga, tá limpinho, tá? Tranquilo. Né, Dani? É igual o marido da Dani. A Dani fez o marido dela parar pra pegar as coisas. Muito massa. Gente, muito obrigada, tá? A mim ficar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né? Se eu não expliquei direito alguma coisa que vocês quiserem perguntar, depois vocês podem perguntar pra mim. Né, no particular. Ou alguma dúvida que vocês quiserem tirar, vocês podem vir, tá? Muito obrigada. Agradeço a vocês. E tem um ótimo, né, final da tarde aí. Tem mais uma live aí. Deu branco, esqueci. Agora que já vim à tarde. Me desculpa. Como é que eu sou meio esquecidona mesmo. Mas assim, não lembrar o nome, tá? Mas que Deus abençoe cada um de vocês que estiverem comigo. E abençoe a cada um que está aí. E venha fazer live também, né, Vivi? Vamos lá, participados. Vamos fazer esse grupo crescer cada vez mais. E que Deus abençoe cada um de vocês. Não se desesperem com o que está acontecendo. Porque Deus é mais. Ele é tudo por nós. Ele não manda nada de ruim. É o homem que está fazendo. Então, ele só manda coisas boas. E pode ver, mesmo nas tribulações, tem coisas lindas pra gente olhar. Coisas maravilhosas. E tudo isso que está acontecendo é pra gente refletir um pouco que o mundo estava um pouco esquecido. Esquecido, esquecendo de amar, esquecendo quem é o próximo. Esquecendo da sua própria família. E agora, o que teve que acontecer? Desculpa o barulho. O que teve que acontecer? Ficar em casa. Porque muitos pais não sabiam nem como que eram os seus filhos. Aí tiveram que ficar em casa com os seus filhos. Então, de coisas ruins que acontecem, tem muita coisa boa pra tirar. Porque Deus faz isso pra nós. Ele permite certas coisas pra que a gente reflita. Então, é isso que está faltando. Tá? Fique com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e a família. Beijos. Muito obrigada por tudo, pessoal. Beijos.